Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando que a gente está alternando respostas do André Responde, que as pessoas deixaram lá no YouTube e no direct do Instagram, com as reflexões que eu costumo fazer aqui às 11 horas da manhã aqui no canal. Então, hoje é resposta à pergunta dela que disse assim, homem desempregado, ele perde o desempenho sexual? Evita transar com a parceira? Qual a ligação do desemprego com a vida sexual? Olha, veja bem, minha querida, eu acredito no seguinte, existem situações que trazem estresse, então, às vezes até no próprio emprego, né? Então, você está vivendo uma situação extremamente estressante dentro do seu emprego e isso pode afetar a vida sexual? Claro que sim, evidente que sim, tendo em vista que nós somos um todo. E apesar da gente saber que a gente tem que distinguir as coisas e que uma coisa não deveria afetar a outra, por exemplo, os problemas de casa eu não posso levar para o emprego e os problemas do emprego eu não deveria levar para casa. Uma coisa é a gente saber disso. Então, e a gente tem que batalhar por isso? Claro que a gente tem que batalhar por isso. Agora, outra coisa é, dependendo do problema, é a gente, na verdade, não deixar que uma água não se misture com a outra, sabe? Aquele movimento, não é? Da água do rio que entra no mar, por exemplo, e tem vezes que o mar está tão bravo que é ele que adentra muito no rio. Então, a gente tem que, uma coisa é a gente saber, né? A maneira mais saudável é a gente não deixar um aspecto da nossa vida alterar o outro. Agora, é o que eu estou dizendo. Dependendo do problema e da situação, uma coisa afeta, sim, a outra, não é? O estado de espírito, puxa a vida. Às vezes, o pai chegou em casa e acabou descontando na esposa, ou descontou nos filhos, não é? Uma situação totalmente estressante que ele viveu lá no ambiente de trabalho. Tudo aquilo que ele, o nervosismo que ele descarregou nos filhos, por exemplo, era todo o estresse e a vontade que ele queria de ter revidado o chefe, sabe? Coisas assim, justifica? Não justifica. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Mas eu estou falando que, às vezes, isso acontece. Somos humanos, né? Somos limitados, somos falhos. A gente não consegue, meu Deus do céu, calcular todas as coisas e sermos sempre excelentes nas coisas que fazemos, temos as nossas limitações. Então, você está vendo? O emprego pode fazer essas coisas. O desemprego também? Também. Até porque, aí é que está, depende. Tem gente que, nossa, tem gente que o desemprego, nossa, é festa. E, meu bem, tem gente que não tem projeção de futuro nenhuma. A pessoa é assim, sabe? Totalmente desencanada, para não dizer que tem um pezinho na vagabundice mesmo, né? Sabe aquela pessoa que, às vezes, arranja emprego, fica o tempo necessário só para depois ficar cinco meses recebendo seguro desemprego? Sabe coisas do tipo? Então, arranja um emprego, fica lá meio, meia boca lá, só para, né? Para depois, então, a hora que dá o tempo requerido pela previdência, aí eu vou lá para poder, então, né? Aí eu viro um relaxado mesmo, para poder ser mandado embora. E, gente, olha, eu conheço vários empresários que falam e relatam isso. Essas situações, assim, de pessoas que fazem de tudo, os funcionários fazem de tudo, os funcionários não, né? Um determinado funcionário, por exemplo, que passou na empresa, fazia de tudo porque queria ser mandado embora mesmo, porque depois queria ficar cinco meses ali de boa. Então, é o que eu estou dizendo. Tem gente que, na verdade, vê o desemprego como, ai, agora é minhas férias. Agora, pessoas comprometidas, não é, gente? Que, graças a Deus, é a maioria. Pessoas comprometidas, pessoas que têm um engajamento com a própria vida, que pensam no seu futuro, que pensam, né? Elas, provavelmente, se sentem estressadas quando estão passando pelo desemprego. Se sentem ameaçadas quando estão passando pelo desemprego. Começam a sentir a autoestima, por vezes, reduzida. Então, parece que aquilo ali está mexendo com a autoestima da pessoa, por que eu fui mandado embora. Então, começo a achar que eu não tenho valor, que eu não sirvo para nada. Você está entendendo? São visões erradas. A gente, não é, se você está passando, aliás, por desemprego e está assistindo esse vídeo, não faça esse tipo de associação. Tem muitos outros... É, porque a pessoa que ficou lá, não é só porque era amiguinha do chefe. Então, a gente começa a se sentir injustiçado, a gente começa a questionar, a gente começa a colocar, e aí a gente começa, então, se diminuir. Não façamos isso. Não façamos isso, porque isso só vai nos desmotivar, e isso vai fazer com que, na verdade, a gente fique desmotivado, e aí a gente começa a perceber que, então, não adianta eu ser uma pessoa esforçada, que não adianta eu arregaçar as mangas, que não adianta eu batalhar, que sempre vai ter um mais espertinho que vai... E aí, então, a gente parece que, então, vai se afundando cada vez mais. Então, por causa de algum espertinho, é a gente se afunda. Não faça isso. Então, já que eu estou respondendo a questão do desemprego, eu acho que vale a pena falar isso aqui também. Então, minha querida, mas o que eu quero mostrar é justamente isso. Olha quanta coisa que pode estar envolvida num desemprego. Essa questão de, poxa vida, eu sou uma pessoa engajada, eu sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que sempre estudei, sempre batalhei, agora estou passando por isso, me preparei, fiz cursos. Então, o desemprego em si já vai trazer uma carga pesada para essa pessoa. E aí, às vezes, o que acontece? A situação está complicada para conseguir um novo emprego. Então, quanto mais tempo a pessoa fica procurando emprego, mais ela começa a ficar apavorada. Então, você está vendo que é uma situação estressante. Então, um homem desempregado pode perder o desempenho sexual? Pode. Assim como eu disse que uma pessoa também empregada, dependendo do estresse que ela está vivendo dentro do serviço, ela também pode perder, também pode afetar. Entende? Então, qual a ligação do desemprego com a vida sexual? É essa, minha querida. É essa ligação de que, meu Deus, a pessoa, ela está, ela está numa desmotivação consigo mesma. Então, ela começa a se sentir uma pessoa fracassada, desmotivada. desmotivada. Então, as coisas para ela parece que agora... Sabe, às vezes o cara, infelizmente, como a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, que tem a questão do masculino como provedor da casa, então parece que eu me sinto, inclusive, olha lá, menos masculino. Então, olha como está muito ligado também a questão sexual. Eu me sinto menos homem, porque agora eu não vou ser capaz nem de sustentar a minha casa, nem de prover uma casa. como que eu posso pensar em casamento, que aquela estrutura patriarcal que nos remete ainda ao passado, onde que o homem tinha que ser, ali, a pedra de sustento da casa. Então, meu Deus do céu, o arrimo da casa, que tem que sustentar todo mundo, prover todas as coisas. Então, olha a ligação que a gente pode fazer. A coisa é muito mais séria, por isso, minha querida, que a gente tem que ter essa sensibilidade. Se você está passando e está vendo que o cara está... Para de paranoia. Ah, ele deve estar, na verdade, saindo com outra, já deve estar de rabicho. Então, quer dizer, aonde já tem um peso para a pessoa, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade, não enxergar além, a gente coloca um peso maior. aí o cara vai se sentir pressionado a transar, vai se sentir pressionado a ter um desempenho sexual com você, aí ele vai estar tão se sentindo pressionado a isso que aí vem a ansiedade por cumprir esse papel. Aí, onde já tinha uma ansiedade que era por conta do desemprego, vem a ansiedade por conta de eu ter que mostrar uma coisa que, na verdade, não estou legal nesse momento. Então, o peso dobra, a carga fica dobrada. Então, precisa tomar cuidado. A gente precisa ter esse olhar mais sensível, enxergar com mais clareza as situações. Certo? Gente, inscreva-se. Não saia sem se inscrever, não. Dê o seu like. Se curtiu, dá o seu like, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro,